Olá, tudo bem? Você está querendo uma linha de crédito? Seja ele, aumento de limite, cartão de crédito e até mesmo financiamento no Santander. E até agora não conseguiu. Inclusive já seguiu até alguns outros passos que a gente traz diariamente, mas nada não foi notado pelo Santander. O importante no primeiro momento em solicitar um crédito, uma linha de crédito, é ser notado. E como eu posso fazer isso? Eu vou te ajudar agora. Será um passo muito simples, rápido e fácil. Tá bom? Muito bem-vindos. Eu sou Silvas, especialista em assunto financeiro e irei te ajudar agora. Antes que muita gente fale, Silvas, o Santander tem o portal onde você abre reclamações, onde você pode fazer suas solicitações, até mesmo indo até uma agência. Isso é uma resposta também que eles enviam para vocês quando vocês tomam uma iniciativa dessa. Toma uma atitude para ser notado. Mas geralmente o que acontece é que você não está sendo notado. Você já está movimentando a sua conta, você está fazendo tudo como manda o figurino. Tá bom? Então o que é que eu devo fazer agora? Gente, ó. Como eu expliquei nos outros vídeos também. O Santander, ele é um banco que ele não quer estar atrelado a nenhuma situação de reclamação, não quer nada de... Tanto é, se você abrir uma reclamação rapidamente, eles logo entram em contato com vocês, principalmente olhando o seu histórico. Quando ele olha o seu histórico, é um histórico bom, né? Mesmo que você já teve um passado, teve problemas, foi negativado no passado, você não está devendo o agora. O importante é o agora. O Santander visa o agora. A pontuação, o rate que ele faz subir ou descer, ele conta a partir de agora. Tá certo? Então não se preocupe se você estava com o nome negativado, se você pagou com desconto. O importante é ter pago. O importante é pagar ou estar parcelando e pagando rigorosamente em dias. O primeiro ponto é esse. Tá bom? Então assim, o reclame aqui, ele é um portal de reclamações. Bom, mas não é oficial. Se o Santander nem quiser te responder, nada acontece com eles. Tá bom? Mas o Santander, ele é um banco que ele não quer estar atrelado. Santander, Brasil principalmente, ele não quer estar atrelado a reclamações, a nada desse item. Tanto é que dentro do portal deles tem lá uma aba de reclame aqui, onde os funcionários ficam só respondendo essas questões. Então existe um sistema, existem pessoas especializadas somente para tratar das reclamações do reclame aqui. Para você ver a proporção que cresceu. Tem bancos que não tá nem aí. Você abre a reclamação, não reclame aqui, tá nem aí. Mas como eu vou fazer essa reclamação? Porque o banco, ele não tem a obrigação de dar crédito a ninguém. Deixar bem claro isso aqui. Tem pessoas que falam, ah, eu vou pro Banco Central. Vai pro Bacen e abre reclamação. O Banco Central, ele cria critérios para que você possa colocar no seu banco e liberar ou não. Então ele pode utilizar essa linha. Ele pode falar, ó, ele tem uma pontuação baixa de score no Serasa. Eles não contam muito, mas isso eles podem falar. Ó, a gente não libera porque ele é um risco muito grande de liberar. Ele não tem conhecimento de linha de crédito. A gente não vai liberar. Eles podem. Mas, graças a Deus, o Santander é um pouco diferente dos outros bancos. Então o que acontece? Você vai abrir uma reclamação impedido. É nada mais nada menos aquilo que você liga pra lá e pede. Só que você vai fazer com que seja anotado. Porque uma outra equipe vai fazer esse trabalho de encaminhar sua solicitação pra ouvidoria, pra alguma outra área a qual vai te ouvir melhor. Então, você primeiro tem que solicitar na central, tá? E isso é fato. Você entra na central, liga pra lá, eu quero aumento de limite. Não tem. Ah, eu quero um cartão de crédito. Não tem. Poxa, abre uma reclamação pra mim, pra que o sistema, ele possa ter uma análise melhor, pra que o operador possa analisar a minha situação melhor. Pronto. O que é que ele vai fazer? Ele pega, o atendente vai pegar e vai colocar em reclamação. Você pode aguardar um ou dois dias, vai no Reclame Aqui e vai solicitar uma linha de crédito. Lá é pra reclamação, o nome é Reclame Aqui, mas você vai solicitar. Poxa, eu gosto muito do banco, o banco é espetacular. Por favor, liberam a linha de crédito pra mim, eu quero muito trabalhar com eles. Esse passo é o que você vai seguir. Nada de ir pro Gov, reclamações, nada de ir pra o Banco Central, o Bacen, abrir reclamações. Não. Isso pode ser prejudicial com o seu relacionamento com uma instituição. Outra dica também muito boa é se você tem a grana e tá movimentando dentro do Santander, fazendo isso, não conseguiu, pega as suas coisas, tudo que você tem. Gente, se você tem empréstimo, se você tem um seguro, se você tem um título de capitalização, mantenha. Isso você tem que manter, tá? Então isso você não pode retirar, de maneira alguma que acaba o elo com o banco. Pega a sua finança, joga no Itaú, abre o Open Finance dentro do Santander e dentro do Itaú. Abre lá, libera essa visualização e aí você paga a sua conta de luz, de água, de telefone, internet, seguro, de carro, sua parcela do seu carro. Tudo você faz dentro do Itaú. Pelo menos um ou dois meses. E volta novamente pra fazer essa solicitação. Gente, não é algo assim que é da noite pro dia, você vai ter essa linha de crédito, sendo que você está se arrastando principalmente quem já teve o nome negativado dentro do Santander. Poxa, tanto é que as análises dentro do Santander, pra te conhecer, é de dois em dois meses. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Poxa, mas já tem não sei quanto tempo. Aí a gente tem que entender cada situação, é um caso. Mas, você estava com o nome sujo, por exemplo, está com o nome sujo um mês atrás. Pagou, quitou tudo, está tudo ok. E agora, quer que o banco se vire pra você e dê todos os créditos novamente. Não é bem assim. Eles vão te analisar e olha que o Santander, defendendo o mesmo aqui, tá? O Santander é um dos pouquíssimos bancos, quem conhece sabe. São os pouquíssimos bancos que têm ali uma flexibilidade, que te ajuda de alguma maneira e libera crédito, até mesmo pra quem já teve o nome sujo com eles. Tá? Diferente de outros bancos que, de maneira alguma, as portas se fecham. Então, fazendo isso, esse mecanismo agora, você vai não conseguir de maneira alguma. Comenta aqui abaixo que a gente vem traçar uma linha com vocês e te ajudar a outras instituições. Como, por exemplo, ninguém sabe, né? Muita gente acha que não, mas o Banco Inter é um banco incrível. Também pra linha de créditos e taxas de juros bem pequenas. Banco Inter. Outro. E tal. Ah, mas já fui até na agência e não consegui. Pois, mas tem como conseguir no IT. Então, tudo aqui vai ter um jeitinho pra vocês, tá? Então, nos acompanha, nos segue e se mantenha seguindo esse passo. E conta aqui se você fez e deu certo. Estarei aqui pra te ajudar, dando dicas, informações, opiniões. Vou dar minhas opiniões também aqui pra todos vocês. Venha fazer parte dessa comunidade. Um forte abraço. Que Deus abençoe. E valeu. E valeu.